Você com certeza já conhece a Sofá e Companhia, onde você tem conjuntos estofados com tecidos nacionais importados, lançamentos, novidades do mercado, você encontra aqui. Não importa o tamanho do seu casa, do seu apartamento. E hoje eu vou falar um pouquinho da linha de reclináveis, onde aqui você encontra uma grande variedade pra que você chegue na sua casa e descanse. Trabalhou muito, né? Hoje em dia você tem que se preocupar e olha, tem um sofá muito legal. E eu vou te trazer agora esse reclinável da Berklin Line, fantástico, fantástico, eu me apaixonei. Começar, olha, parece um simples reclinável. Ele deita, olha, como uma cama, você fica totalmente no horizontal. Agora, olha só o conforto que ele te oferece. Isso sim é qualidade de vida quando você chega na sua casa. Aqui você tem massageador, em diversos níveis. Então você tá deitado e vai massageando o seu corpo. Você tem calefação, pra que aqueça o seu corpo. Então tá frio, vai deitar num reclinável, ele mantém a temperatura, fica certinho do jeito que você imagina. Você tem telefone e viva-voz, bater um papo com aquele pessoal sem ficar segurando o gancho, sem ficar batendo um papo com o seu próprio telefone. Segurando, tá monta livre. Além disso, você tem tomada com o seu laptop. Deitou, saca o seu laptop. É tudo que você imaginava, né? Hoje em dia com esse corre-córdia você não quer mais nada. E além disso, você tem aqui, nessa parte desses reclináveis, onde você conta com sofá-cama, fácil, rápido de montar. E detalhe, o colchão é de molas. Então, a sua visita, o seu convidado, vai estar muito bem instalado, vai dormir muito bem. E com certeza, ele vai se apaixonar por esse reclinável aqui da Backline. E você tem, olha, ainda, aqui essa parte também reclina. Olha que legal, aqui você tem a parte do controle. Não vai usar, não precisa. Você coloca, fica o seu reclinável. Tem diversas cores. Realmente, sofá e companhia saindo na frente num reclinável como esse, que você não vai perder, né? Realmente, aquela qualidade de vida. Chegou em casa, você tem que ter um reclinável como esse. É de segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado, das 9h às 19h, domingo, das 10h às 18h. Loja de rua, que é na Paquembu, 925, telefone 36633811. E no shopping, na Centro, em Floral de Shopping, loja 230, telefone 62223050. Diversas linhas de reclináveis, em poltronas, diversas cores, diversos modelos da sofá e companhia saindo na frente, realmente, e você vai adorar.